Você sabia que no WhatsApp Business você pode enviar mensagens em massa? Ou seja, a mesma mensagem para diferentes contatos e tudo ao mesmo tempo? Neste vídeo, você verá como é fácil criar listas de transmissão neste aplicativo. Abra o aplicativo e toque neste ícone de mensagem. Um painel será aberto, onde você verá todos os seus contatos do WhatsApp Business. Escolha os clientes para os quais você enviará a mensagem. As opções Nova Transmissão e Novo Grupo vão aparecer na parte de cima. Toque em Nova Transmissão. Agora você verá os clientes que formarão sua nova lista de transmissão. Se você se esqueceu de adicionar uma pessoa, pode procurar na sua lista de contatos geral, selecionar e ela será imediatamente adicionada à sua lista. Apenas os clientes que adicionaram você à sua lista de contatos receberão sua mensagem. Isso porque o WhatsApp Business quer evitar possíveis spams ou informações irrelevantes para seus usuários. Para criar sua mensagem, pressione no ícone verde com o tique em branco e será aberta uma conversa. Escreva o conteúdo que será enviado. Toque aqui para adicionar um emoji ao texto e aqui para anexar elementos como fotos, imagens, seu catálogo, etc. Você também pode enviar uma mensagem de voz, pressionando o ícone com o microfone. Mantenha pressionado enquanto fala e solte o botão para enviar. Para ver mais opções sobre sua lista, pressione esses três pontinhos. Você encontrará os dados da lista, os arquivos enviados e o papel de parede. Além disso, você terá a possibilidade de pesquisar contatos e mensagens e ainda poderá etiquetar a lista de transmissão. Se você tocar em mais, encontrará mais opções como limpar conversa, ou seja, excluí-la, exportar conversa para enviar uma cópia da mesma para o e-mail associado à sua conta no aplicativo e um acesso direto à tela principal do seu dispositivo móvel. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Se você quiser saber mais sobre este ou outros assuntos relacionados, visite-nos em edu.gcfglobal.org GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor.